Estamos aqui na loja Renascer do nosso amigo Márcio Rio Verde de Mato Grosso, Portal do Pantanal. O dia das mães está chegando e temos algumas sugestões. Uma delas é essa linha de pelúcia, olha que coisa linda. Nada contra da panela, talheres, mas vamos mudar esse ano, passar alguma coisa diferente para sua mãe. Um presente maravilhoso você encontra aqui na loja Renascer, nosso amigo Márcio, logo acima do Bradesco, aqui em Rio Verde de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Venha participar aqui, bons preços e aqui você tem facilidade e pode pagar no cartão de crédito também.